MÚSICA 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 Enquanto o do Rajang temos o engaixo de level 4 Muito bom, já ajuda bastante também Então tá aí, dois tipos de fuzil arco Que eu acho bem bacana Que me ajuda bastante Bom, o amuleto, fio navalha com certeza Fio navalha aí pra ter um tiro extra Manto de impacto temporal O manto aí de cada um Mas eu não vou utilizar manto quanto o Rajang Então impacto temporal E o set, galera Bom, antes do upgrade Eu utilizava o Zora Macdaros Três partes aí do Zora Pra ativar o domínio do Zora Macdaros Três partes do Zora pra estar ativando aí o domínio dele Pra gente ter a essência do Zora Que aumenta a habilidade nível máximo de artilharia Então utilizando três partes, né Também vai dar essa habilidade Só que agora eu tô utilizando do Brashields, galera O Brashields aí Né, o novo monstro aí junto com o Rajang Furioso Beleza, galera? Então eu tô utilizando quatro partes do Brashields Aqui E mais uma parte aqui Do Rajang Furioso Bom, vamos lá É, quatro partes Duas partes Primeiramente, duas partes do Brashields Ele vai nos dar aí nível máximo de habilidade agitador E quatro partes, que é o nosso interesse Ele vai dar um nível máximo de artilharia Né, diferente do Zora Macdaros Que tem que usar três partes Aqui são quatro partes pra ter a habilidade de artilharia no máximo Então vamos lá Vamos ver o que cada parte aqui do set aqui É, nos oferece Primeiramente o Elmo A gente vai ter exploração de fraqueza nível 1 Dois engachos nível 4 E um engachos nível 1 Esse set é maravilhoso, galera É muito bom É um set aí que eu Aconselho a vocês utilizarem A fazer Com esse tipo de build, né Artilharia aí Munição PHJ Tanto pra fuzil arco pesado Como pra fuzil arco leve Pode ser feito nos dois O peitoral nós temos aqui Agitador nível 2 O engachos nível 4 O engachos nível 2 E o engachos nível 1, galera Aqui nas braçadeiras Temos o engachos Dois engachos nível 2, né Agitador nível 2 E artilharia nível 3 Aqui no fraudão Nós temos aqui Agitador nível 3 E artilharia nível 2 E o engachos nível 3, galera Beleza? Engachosinho ali Nível 3 É... E as perneiras do Rajang Furioso Eu botei pelo fato De ter reforço de vida Já nível 3 E dois engachos nível 4, galera Esse é muito bom Parte aqui do Rajang Furioso Pra dar aquela ajuda aqui Bem bacana Bom E referente ali O ataque tá 430 É... Afinidade de menos 10 No desvio é muito alto Pelo fato do Fuzil arco do Rajang Mas isso aí não incomoda muito Modos de personalização 3 assistentes de recarga 1 cano longo Que eu gosto de pôr A defesa ficou em 1070 Fogo 19 Menos 3 Ele de água Raio 12 Menos 12 De gelo E 11 Ele de dragão Beleza, galera? Então Vamos partir agora Para os adornos Bom Aqui no fuzil arco Eu botei uma joia de ataque Mais 4 Uma defesa No elmo Duas joias duras Né? De defesa Mais um ataque No... Na armadura Mais um ataque Mais 4 Joia Olhos da mente Olhos da mente Galera É... Eu acho Bom utilizar Pois reduz a distância Até o ponto de força máxima Né? De munição Eu acho bem bacana Utilizar aí Mas é de cada um Né? Se vocês não quiseram utilizar Vocês põem outra joia Mas... Eu achei que... Eu achei aqui Bem bacana Faz a diferençazinha Né? E... Glutão Aqui também No avambraço Joia da perfeição Galera Joia da perfeição É aquela joia, né? Que aumenta seu ataque Com a barra de vida cheia É... Eu acho legal Utilizando esse tipo de build Né? Eu utilizava ela Na build antiga E dá um... Dá uma diferença boa Mas... No fato de vocês Né? Não gostarem desse tipo de joia Vocês podem estar tirando aí Botando outra joia aí Que vai ajudar a build de vocês Beleza? Então aqui no fraldão Temos também Uma joia da perfeição 2 E no... Nas perneiras Duas ataques Com glutão Galera O manto É... Destruidora Uma proteção E um ataque Como eu não vou utilizar manto Eu deixei essas configurações aqui Bem, as habilidades estão ali Galerinha Ataque no máximo Reforço de defesa Eu acho interessante Deixar reforço de defesa no máximo Galera Pois vai ajudar bastante O meu tá no nível 7 Ó Defesa mais 10% Bônus de mais 35% E resistência a todos os elementos Mais 5%, né? Bem interessante Deixar a defesa aí Contra o Rajang aí Né? No máximo Porque... Como o Rajang Ele é um... Um monstro Que parte muito pra cima Dá muita pancada Eu acho bem interessante Agitador tá ali no nível máximo Artilharia também Reforço de vida Também tá no máximo Desempenho máximo Glutão E uma outra aí Que eu aconselho a vocês A deixar no mínimo Nível 2 de Glutão Galera Nível 2 já tá legal Eu botei no máximo Né? Já ajuda bastante aí Na hora de tá encanando o Rajang Né? É... Exploração de fraqueza Tá vindo ali de partes Ali do set Olho da mente Fio navalha E quebra partes E benção divina Tá vindo ali de... De... De joias ali no manto Então tá aí galera A build que eu fiz aqui Pra tá encanando o Rajang Já encarei o Rajang aí Furioso E... Bem bacana Foi bem bacana E tô trazendo aí pra vocês Pra vocês terem uma ideia Beleza galera? Agora vamos lá Vamos tá encanando o Rajang aí Pra vocês verem aí A build em ação Show galerinha Então vambora Vem comigo E partiu Caímos aqui Em cima do Rajang né? Já estamos aqui Encarando aqui o macaquinho Vambora Tiro automático galera É bom por causa disso Porque economiza muito tempo Ó Já deu uma quedinha aqui Vou botar aqui Uma pegajosa Uma bombinha no chão Já economiza o nosso tempo Deu uma quebradinha ali ó Galera Aí ó Já quebrou uma parte do chifre Poxa Me acertou bicho Me tirou desempenho máximo Bom Desempenho máximo Ele é chato Por causa disso galera Pra funcionar Tem que tá no máximo Deixar no máximo Mas encarar o Rajang solo Galera É bem chatão né É bem chatão Porque ele é um monstro Que vem muito pra cima E tem aqui a dona Legiana Enchendo a sacolé Eu esqueci de botar Aqui um cocôzinho Aqui Nossa Derrubou a Legiana Bom Caiu ali Só que com a Legiana em cima Não vai dar Sai Legiana Porrada Ante os dois Pancada Ante os dois Galera Nossa Ele tá em cima da Legiana Que tá destruindo a bichinha Ele tá destruindo a Legiana Galera De novo Nossa Que bicho tá brabo Com a Legiana O bicho tá brabo Galera De novo Eita Vai matar a Legiana Rapaz Ele tá brabo Não sei Que ele tem contra a Legiana Não Mas Ele tá destruindo A Legiana Galera Ah Me tirou o desempenho Caiu aí Né doido Vou aproveitar Botar mais bombinha Aqui Botar pra dormir Eu não vou montar Nele Eu não vou pegar Nada Já vou começar Dando ataque Eu sei que a Legiana Tomou um sacode Galera Tá dormindo Aqui Ó Eu não sei O que que tem aí O Rajang Com a Legiana Mas Mas o bicho Ele ficou puto Alguma coisa Que a Legiana Fez aí Eu não sei O que que a Legiana Fez contra Esse Rajang Não galera Mas A Legiana Tomou uma coça Vou voltar aqui Pra base Pra pegar aqui Mais munição E ela continua em cima Ó Que bicho Essa É chata Né Ó lá Vai embora A Legiana Nossa galera Isso aí Foi brabo Mas aí Vocês podem estar vendo O desempenho da build O ataque Tá muito bom O ataque Tá chegando a 194 Por munição Tá com bom ataque A defesa Também tá legal Eu vou Vambora Partir lá pra baixo Que o bicho Tá lá embaixo É lógico Se vocês Utilizar aí Uma pílula Demoníaca Né O pozinho Aí Vai aumentar Ainda mais O ataque Eu não tô Utilizando Nada disso Oi Ah Legiana Deu a ser de novo Ela veio atrás Não Sai Sai Legiana Sai Legiana Ah Não deu tempo Mas também tomou Como vocês podem ver Ele é um bicho Que ele fica muito em cima Marca muito Galera Então Encarar ele Solo É bem complicado Solar com Rajang É difícil Já tiro Meu desempenho Máximo De novo Não tem problema Não Né É lógico Que vocês vão Encarar aí O Rajangão Em grupo Né Vão encarar em grupo Vai bicho 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 Tá dando aí um uns ataques de 100 ó, 101 de ataque por munição, galera oxa vida, lá vem outra meu bicho caiu logo ali, ó eu não sou muito fã de enfrentar ele aqui não por causa dessas quedinhas, galera isso aqui atrapalha muito essas quedinhas que tem aqui atrapalha demais então toda hora ele fica pulando aí toda hora você fica pra lá e pra cá ele não para, né ai, tiramos o desempenho máximo vai, vai, tira logo isso é o perigoso isso aí é o perigoso, galera esse é o perigoso dele eu vou puxar ele pra baixo tomei uma rajada mas a defesa tá legal, tá segurando a defesa tá segurando defesa tá segurando ai não, saiu um, ô bicho pera aí, sai de cima não, tira meu desempenho máximo não quebrou, bichão na hora que ele ia pular caiu ali de novo caiu ali de novo esse é o ataque mais forte dele é um dos ataques mais fortes, né quando ele tá bufado eu acho que ele caiu aqui embaixo olha que beleza bom, vou lá pegar mais munição preciso de mais munição então, vamos voltar pra base tá aí o desempenho da build, galera esse é o desempenho da build bom desempenho infelizmente aqui o chato são os monstros que atrapalham demais ficam em cima eu vou ter que expulsar de novo ali o Pukai Pukai Coralino mas ele tá ali em cima os dois tão ali, ó então eu vou ter que tá expulsando um pra gente ficar de boa aqui com o Rajang ou ele já foi não, ele tá ali eu acho, né só tô vendo o Rajang eu acho que só tem o Rajang aqui bom, Rajang só tá o Rajang aqui, ó não porque o Pukai Coralino também bom, o Rajang já nos viu eu vou tentar puxar ele pra cá isso, vem puxar ele pra cá porque aqui é melhor de enfrentá-lo ele voltou? pô, ele tá indo e voltando vou tentar chamar ele pra cá galera uma área mais aberta o problema é essa área aqui que ela é muito pequena ah, já tá no ruim tá no ruimzinho, hein, galera bom, deixa ele dormir e pegar finalizar o bichinho vamos finalizá-lo deixa ele lá dormir deixa ele tirar aquela sonequinha dele bom, já foi dormir então a gente captura a criatura aqui, ó é isso aí, galera esse é o desempenho da build né, que eu fiz aqui olha como é que o bicho dorme é um macacão mesmo, né deixa eu ver onde que tá meu negócio aqui de... tá pra cá, né tá longe, hein é um macacão mesmo pronto, galerinha aí, ó buildzinha aí pra vocês tá encarando o Rajang me ajuda bastante aí contra o Rajang inclusive o Furioso também né, o Aguerrido e tal e é isso aí, galera belezinha então é isso aí valeu até a próxima build e fui, galerinha tá tchau 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 tchau